Foi assim, como um resto de sol no mar, como a brisa na pré-mar, nós chegamos ao fim. Foi assim, quando a flor ao luar se deu, quando o mundo era quase meu, tu te foste de mim. Volta meu bem, murmurei, volta meu bem, repeti, não há canção nos teus olhos, nem amanhã nesse adeus. Foi assim, como um resto de sol no mar, como a brisa na pré-mar, nós chegamos ao fim. Foi assim, quando a flor ao luar se deu, quando o mundo era quase meu, tu te foste de mim. Volta meu bem, murmurei, volta meu bem, repeti, não há canção nos teus olhos, nem amanhã Nesse adeus, horas, dias, meses se passando, e nesse passar uma ilusão guardei. Voltei, 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 hoje esta ilusão se fez em nada, ia te beijar, outra pessoa eu vi. Vi, vi no teu olhar envenenado, o mesmo olhar do meu passado, e soube então que te perdi. Volta meu bem, volta meu bem, volta meu bem. Amo essa música.